Para meu amigo Pedro, encantei, prazer muito forró pra essa galera de show Alô gente, hein, vamos nessa forró Eita minha galera, tá pelos Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro Eu não quero dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela explorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dará atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor e nem tão pouco engenheiro Eu não quero dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela explorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Eu só quero é você Opa! O perna do forró O cerveja encatou e eu deixo os teclados Trava uma missão Vervo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Hoje o que custa te espero Quando te encontrasse quero Tanto a vida inteira praticar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Nos seus olhos, sei aonde Tudo que você senta ao me ver Também sinto amor como você O resto só o tempo vai dizer Nosso chameu é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer dizer, tu vai dizer que eu também quero você O sol sai, amor, pé de boca Mas a voz vem rai O bom mesmo é amar e ser feliz Vejo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Tudo que custa te espero Quando te encontrar só quero Vai na vida inteira pra se dar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Nos seus braços, seja aonde Tudo que você senta ao me ver Também sinto amor como você O resto só o tempo vai dizer Nosso chameu é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Tu quer me dizer, tu vai me dizer Que eu também quero você O nosso amor pede em mim Planta voz sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Você é forte bebida feito Meu parceiro nosso feito Vai, vai, é que vai, é que vai Forração, pai, na residência do Pedro Encanto Eita, porração Fernando Mendes, cachorro amarelo Boratão Toca mais um Essa é pra dovinha Puxa, olha tudo seco Olha a pegada, olha a batida do Silvio Olha a pensão Bora meu parceiro, amigo Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica nojinha Penta ou senta, safade É transmalando, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica nojinha Penta ou senta, safade Vai sentando, menino Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui ногue Senta, senta aqui Senta, eu já falei pode sentar Fora meu parceiro César Calvalcante, Carilhaçu Eita porra rosa Meu parceiro Ergui Eita porra rosa Calando a rocha Essas malandras, as manhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrou Vem pra favela, fica nojinha Então senta, sapatinha Vai sentando Essas malandras, assanhadinhas Só quebrau, só quebrau, só quebrau, vrou, vrou Vem pra favela, fica nojinha Agora você vai sentar, vai, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Bora, G-Slide Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Mais uma vez Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, 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 senta Eu já falei, pode sentar Bora Bel, Alô Nunes, bora Fabiano, se ela fica Meu parceiro, a casa do leite Eita, porrosa Toca mais um Repetano Sexta-feira eu falei que ia dormir Mentira, fui pra balada como ela descobriu Tentei até me esconder, amiga dela me viu Ela vai me incriminar, assim por 302, flagante Eu falei que ia dormir Mentira, fui pra balada como ela descobriu Tentei até me esconder, bora Calu Amiga dela me viu, ela vai me incriminar, assim por 302, flagante Oh amor, já disse que não fui eu Oh amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo que ele é tudo que eu não sou Faladeiro, cachaceiro, safado e pegador Sexta-feira eu falei que ia dormir Mentira, fui pra balada como ela descobriu Tentei até me esconder, amiga dela me viu Ela vai me incriminar, assim por 302, flagante Eu falei que ia dormir Mentira, fui pra balada como ela descobriu Tentei até me esconder, amiga dela me viu Ela vai me incriminar, assim por 302, flagante Eu digo assim, ó E amanhã vou inventar uma mentirinha Só uma, só uma, só uma, só uma Bora, certo? Oh amor, já disse que não fui eu Oh amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo que ele é tudo que eu não sou Faladeiro, cachaceiro, safado e pegador Oh amor, já disse que não fui eu Oh amor, já disse que não fui eu Eu tenho um irmão gêmeo que ele é tudo que eu não sou Faladeiro, cachaceiro, safado e pegador Oh amor, vai, vai que vai, bora calãozinho Estourou Puta mercadoria Eita porrazão, eita porrazão E na conversão do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa quem perdeu foi eu Já derrubou, vou pesado na pista, sou campeão Mas na faixa dessa mulher, teve o líder, fui ao chão E ela me achimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaquilo Tô livre, mas tua mão me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Ela me achimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaquilo Tô livre, mas tua mão me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Eita porrazão, eita porrazão Puxando é som, puxando é som Dos teclados, dos teclados é o nome da feira Tchau E na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa quem perdeu foi eu Já derrubou, vou pesado na faixa, sou campeão Mas na pista dessa mulher, teve o líder, fui ao chão E ela me achimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaquilo Tô livre, mas tua mão me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Ela me achimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaquilo Tô livre, mas tua mão me colocou na prisão Tô igual gado ferrado, marcado pela paixão Eita porrazão, eita porrazão Vai que vai, vai que vai, já tinha o chão Top de luz Com raiva de mim, ela pegou meu telefone Chutou pau da barraca, me enxigou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juiz, no sábado Com raiva de mim, ela pegou meu telefone Chutou pau da barraca, me enxigou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juiz, no sábado separado Pensa que eu tô solteiro Eu disse que é mal marcado Eu fui na conta do iClone Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Agora eu tô solteiro E resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Eu fui na conta do iClone E resgatei os meus contatos Ser casado é muito chato Com raiva de mim, ela pegou meu telefone Chutou pau da barraca, me enxigou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juiz, no sábado Com raiva de mim, ela pegou meu telefone Chutou pau da barraca, me enxigou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juiz, no sábado separado Pensa que eu tô solteiro Eu disse que é mal marcado Eu fui na conta do iClone Resgatei os meus contatos E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Resgatei os meus contatos Que agora eu tô solteiro E agora eu tô solteiro Ser casado é muito chato Rádio Gini Papel FM Meu parceiro Domingão Alves Eita, porração Nasceu o show Chorou, rapaz Meu parceiro, meu amigo, Joel Lima Web Rádio da Taíra Vai rua, vai rua Toca mais um No começo fiquei espantado Seu jeito de fazer amor Fazer um assunto fora da data Ligerinho se adaptou Quando entrei no clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela louca galopando em mim E eu só embora carne, meu parceiro No começo fiquei avastado Seu jeito de fazer amor Mas o matuto fez um assanhado Rapidinho se adaptou Quando entrei no clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela louca galopando em mim E eu tô dizendo galopa de novo Ai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como galopa no cavalo Ai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como galopa no cavalo Galopa galopa em mim Quanto mais você galopa eu fico apaixonado Galopa 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 em mim Quanto mais você galopa eu fico apaixonado No começo fiquei espantado Seu jeito de fazer amor Mas o matuto fez um assanhado Rapidinho se adaptou Quando entrei no clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela louca galopando em mim E eu tô dizendo galopa de novo No começo fiquei avançado Seu jeito de fazer amor Mas o matuto fez um assanhado Rapidinho se adaptou Quando entrei no clima dela Nossa cama quase pega fogo Ela louca galopando em mim E eu tô dizendo galopa Ai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como galopa no cavalo Ai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como galopa no cavalo Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Quanto mais você galopa eu fico apaixonado Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Galopa galopa em mim Quanto mais você galopa eu fico apaixonado Agora meu parceiro Antônio Cabelo é mesmo Mercadoria cunhosa Meu empresário Vicente Marcena Esse é moral Olha a pegada, olha a batida, olha o sumir Eita forrozão Eita forrozão É top de luxo menino Trabalhar Eita forrozão Vai ruando, vai ruando, vai ruando Opa Meu parceiro Juero Tá achando E relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o peixe cantou Apagou a luz Eu te beijei novinha Pode pá Eu te abracei novinha Pode pá Te conquistei novinha Bora até, bora Luciano Mercadoria Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Pode pá Te abracei novinha 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 Opa Vai, vai que vai Vai que vai Vai que vai Bora bem prestar Que seja o marçã Tá junto Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Entrega, bora Denis, meu parceiro Já não aguento de tanta ilusão Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o peixe cantou Apagou a luz Eu te beijei novinha Pode pá Te abracei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Eu te abracei novinha, eu te beijei novinha, te conquistei novinha, novinha, novinha Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, já foi influenciada, por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, e pra poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem, vai, netinho, vai Tudo bem, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Cala a boca, eu que estou aqui, quando eles vim, falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei Onde foi que errei, sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada, por causa de uma amiga e uma amiga E agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo, natinho, alô Oi, nego, tudo bem contigo, tudo Só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Eu nunca te traí Cala a boca, eu estou aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei Sua ingrata Agora meu parceiro é na de lixo Meu vim de amigo, tá me junto Cláudio Feitosa, até que faça minha vida feitosa Cláudio Pala de pressão, estourou Toca mais um Vamos embora Vai Anderson, vai Anderson, volta a pegar Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou E noite do meu lado, fico aqui, imaginando Como é que eu pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que a minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai que vai Vai que vai Vai que vai Eu confiei, entreguei, meu coração logo sem macho E noite do meu lado vi o parque, imaginando como é que eu pude cair nessa parte de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Eu perdi meu filho Nádio Show, top de luxo Para meu parceiro Calu Opa, toda a galera marcou de presente, tamo junto Eita forrosa Eita forrosa Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Ficou de cabana de um mandio Ficou fragnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar E se eu chorar bebendo Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou dois no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar E se eu chorar bebendo Alguém que já byncou onze no meu lugar Mas já estou separada e o limite é o céu Minha ex só tá ligando, dizendo volta pra casa Desculpa, mulher não volta Eu escolhi a vaquejada Quero paz você só briga nunca mais Minha vida de vaqueira Em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Vamos dividir o resto, fique com a casa de prédio Que eu vou ficar na fazenda, cercado e namorar Alô pra fazenda José Serafim E meu parceiro Alceline Medeiro Alô Alceline Medeiro, meu parceiro Carinho roso e fiel Estou separado e o limite é o céu E aí só tá ligando, dizendo volta pra casa Desculpa, mulher na mão Escute minha vaquejada Quero paz, você só briga, nunca mais quis aceitar Minha vida de vaqueta em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Toma a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de prédio Que eu vou ficar na fazenda, cercado e namorar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Toma a chave da Evoque, só quero meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado e namorar Eita menino Aqui vai, vai, aqui vai Tome forró, paim Eita forró, só Eita forró, só Desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Larga a porta e a espora, também minha cela Usar tênis, bermutas, jeans, cinto sem fivela Mas quando eu penso em raquejada e derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar a luz, entrar na pista, só no modo capa louca Manda boi, manda boi Entro na pista, o raqueiro tá separado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco a roupa, o meu cavalo é testado Eita menino E da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Trocar a porta e a espora, também minha cela Usar tênis, bermutas, jeans, cinto sem fivela Mas quando eu penso em raquejada e derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar a luz, entrar na pista, só no modo capa louca E aí? Manda boi, manda boi Lava a porteira, solta o touro, raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco a roupa, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira e solta o touro, raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode servir de cinco a roupa, o meu cavalo é testado Eita forrozão, menino Digador e Anderson, do seu classe Diretino Fazendo a vida Eita forrozão Vai que vai, vai que vai, vai que vai Alô, empresário Vicente Marçã Eita forrozão Hoje eu largo da mulher E vou pra vaca e bora de hoje, pessoal Ela vale como é Se a gente faz um desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra vaca e rada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelo Carrego livre o paredão, já caltei a budina Mandei no WhatsApp chamando as meninas Queria minha aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do pente cantou Tá vendendo o adimel Avisa a mulherada, o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o pedinho separou Olha que avisa as gostosona que o pedinho cantou Tá solteiro, tô solteiro E doido pra beijar na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou É outra top luxo, menino Vai, Juan, mexe a sua queda, Juan Isso é pedigador e anderson dos teclados Hoje eu largo da mulher Bora, guri E vou pra vaca e rada solteira da missa Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra vaca e rada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelo E aí, pedinho? Eu recolei meu paredão, calcei a portina Mandei no WhatsApp chamando as meninas Tirei minha linha, segutei um anel Ela vai ver que no divórcio do pente cantou Tá vendendo o adimel Olha que avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantida O vaqueiro separou Olha que avisa a mulherada do divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Barra já tá garantida O vaqueiro separou Doido Barra já tá garantida Pedro e cantor separou Barra já tá garantida Barra já tá garantida Pedro e cantor separou Barra já tá garantida O vaqueiro separou Segura o vaqueiro, menino Alô, meu parceiro vaqueiro Cabininho do Sinto Lopes, tamo junto Tanpa! Bora o meu mitadeu das lojas Vinicanto Leite com pal Chief Pres hart Oh Mercado de Boraes Anas Tanpa! Vai que vai! Vai que vai! Oh! Toca mais um, Hey! Vai, Juan vai, Juan, vai, Juan, vai, Juan Trope de luxo Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Mulher só selecionada e o bolso é de dinheiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Cavalo entra, desce o iz, desce reiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Mulher só selecionada e o bolso é de dinheiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Até meu cavalo Desce o iz, desce reiro Opa, meu parceiro Marcamos o raqueiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Mulher só selecionada e o bolso é de dinheiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Até meu cavalo Entra, desce o iz, desce reiro E no cabaré do raqueiro Só quem não paga é mulher E a cerveja derramando pra gente lavar os velhos Se tu ver aqui não entra tem que ser selecionada Trazer uma revista com as barrené Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Mulher só selecionada e o bolso é de dinheiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro No entra, desce o iz, desce reiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Mulher só selecionada e o bolso é de dinheiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Cabaré do raqueiro Desce o iz, desce reiro Cabaré do raqueiro Olha a pegada, olha o subigo, olha a batida Bora João, bora Robertão Essa aqui é na casa de pedido Eu tô tão cruz, hein É forrando sim, menino Vai, vai, vai Vai que vai, vai que vai Eita menino Puxa Anderson Vá, 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 vá Para meu parceiro Se ele vendeiro Iê, 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 boiada Celo cabaré do raqueiro Começou uma vaquejada Iê, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é seu não E gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira não Iê, 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 boiada Dança de rosto colado Toma banho de suor Vê cerveja gelada Tira gosto do batom Que forró, aperta o blu Abra a mala e solta o som Iê, 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 boiada Celo cabaré do vaqueiro Começou uma vaquejada Iê, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é seu não Troco por nada Iê, 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 boiada Celo cabaré do vaqueiro Começou uma vaquejada Iê, 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 boiada Ovidinha mais ou menos é seu não Troco por nada Eita porrozão, vai, vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Puxa Andressão, puxa Andressão Cepete cantor e Andressão dos teclados A sensação do mau medo Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Se vem põe quebrado, distra lá o mocotó Pensa de rosto colado e toma banho de suor Bebe cervejosa, ladan, tira gosto do batom Que forró ao pé suprano, abre a mala e solta o som Ê, 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 goiada Celo, cabalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ê, 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 goiada Hoje tinha mais ou menos essa e eu não troco por nada Ê, 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 goiada Celo, cabalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ê, 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 goiada Ô, vidinha, mais ou menos essa eu não troco por nada Bora meu parceiro, meu motores, carro, sigo, quero abraço Tamo junto, vai, vai, vai que vai, vai que vai Eita porrozão Olha a pegada, olha a vacina, olha o sumir Eita porrozão Isso é perdido é dor E ainda é só nos teclados Foi no forró de embarquejadas E eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outras Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Com o coração cheio de dor O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonando Agora meu parceiro é se jaimundo Tava que entrezendo Eita porra Diferente, vai lá pegando A mulherada se apaixonando Bora, guri, bora agora Galera da mesa aí, tamo junto Vai, 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 vai que vai, vai que vai Seu empresário Vicente Macena Foi no forró de embarquejadas Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outras Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Com o coração cheio de dor Aí eu fui cair na faça Sabe o que aconteceu, Natinho? Olha só o que aconteceu Pedi canto desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonando Olha a pegada, olha a batida Olha o forró Cachorrão Cachorrão C'é feio de cantor E onde é som dos teclados A sensação do momento Meu parceiro Natinho Segura o pé de cantor E a batida não, estranho A senha foi no último boi Andou ali pro lado quase caiu do cavalo Veja só como foi Aí foi zero boi E agora como eu fico Perte minha namorada pra um vaqueiro rico E aí foi zero boi E agora como eu fico Perte minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu acerto perder Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Diferente de ti, mulher de motel Tava muito bem, eu ia bater a ceia Era o último foi Quando ele pro lado quase caiu do cavalo Ele é só como foi E aí, pois era o boi E agora com o meu pico Pedi a minha namorada Pra bora ser mil menos Bora, meu parceiro já fica Pedi a namorada Pra um raqueiro rir Na base já deu aceito perder Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Eita forrozão Olha a pegada, olha a batida Ela só quer encontrar o coração perdido Que também já tenha sofrido o curaco Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Deberar a nossa vida E dar mais rápido Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não, não prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer comendo Vai, canta comendo Aqui não tem assinatura A gente ensola com beijo Vamos fazer um juramento no dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente ensola com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não, não prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento no dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente ensola com beijo Vamos fazer um juramento no dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Mais uma vez Vamos fazer um juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela Vamos fazer o juramento no dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Fechado bacana, tá ruando Vai, vai, vai que vai Eita puta, passa Estarou, volta a subir, volta a subir Jô Ei Natil, show Eita, pegada top e luxo em pedim Meu parceiro Maniçom Eita menino Bora meu infante Galera da fila feitosa, um abraço pra vocês Juntar o fim de cantor, crente, faz pressão, bora Irlanda Galera do reaceito, vem Aceli Medeiros Tchau Hoje tu, bora vir Tô pouco cansado de mim O dia duro do trabalho, eu já acabo comigo Eu vou te confetar, se não trouxe pra dormir A saudade que você visita frequente Que é meia, duas dias pra dormir Saudade da igreja Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A chulinha, tabanguele e o pedro só a bronca Que falta falar no carro Eu já quentei na conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Meu parceiro Marcão de Baqueiro Show Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Filipe Parqueiro Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão velando Vai de cima, fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tira a doença Do resto até que eu tô dando conta A chulinha, tabanguele e o pedro só a bronca Que faltava lá no carro Eu já quentei na conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página Bora, tchau, heró Naquela parte onde diz que o amor é fogo Carga e sente Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão velando Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão velando Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Sei que eu não... Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Puxa Anderson Olha a pegada, olha o sub, olha a batida no forró Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Bora chorar Sei que eu não valo nada E oi, vai rolar, bora de suar meu parceiro Quando eu chegar lá em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eita forrózão Isso é pedido é dor e anda som dos teclados Da sensação do momento Olha a pegada, olha o subindo Olha a batida no forró Vem lá Vem lá Cachorro amarelo Olha o velhinho lá no meio do salão Com as sofinhas tacendo até o chão E uma tragédia veio acontecer O finhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho lá no meio do salão Com as sofinhas tacendo até o chão E uma tragédia veio acontecer O finhaço do velho começou a endurecer O finhaço do velho quebrou O finhaço do velho quebrou O finhaço do Fernando Mix quebrou O finhaço do velho quebrou Eita forrozão, eita forrozão Fernando Mix Cachorro amarelo Bora meu parceiro Marcelson Olha o velhinho lá no meio do salão Com as sofinhas tacendo até o chão E uma tragédia veio acontecer O finhaço do Fernando Mix começou a endurecer Olha o velhinho lá no meio do salão Com as sofinhas tacendo até o chão E uma tragédia veio acontecer O finhaço do velho começou a endurecer O finhaço do velho quebrou O finhaço do velho quebrou O finhaço do pé de cantor Quebrou o finhaço do Fernando Mix O finhaço do velho quebrou 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 Aí o velho foi pro hospital Passou a semana toda de lá Botou no sábado pro forró Começou a dançar A galera que vem só fala assim pra ir logo O velho tá bom E 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 o velho tá bom O tom tá bom E o velho tá bom E o velho tá bom Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Ela sabe o que ela tem Ela sabe o que ela tem Maria sabe o que ela tem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Maria foi embora Mas eu sei que ela vem Ela sabe o que ela tem Ela sabe o que ela tem Ela sabe o que ela tem Maria sabe o que ela tem Vai mundo Bota a subir Bota a subir Olha a pegada no sul Pintola a batida E sempre de cantor e a dação Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Vai, vai que vai, vai que vai Bota na pegada Eu tô comprando é boi A gela tava quente Vai, vai que vai Segura Bernardino Vai, vai que vai Vai, vai que vai Vai, vai que vai Olha, vai que vai Vai, 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 vai vai Vai, vai E a minha fama agora aumentou, sou conhecido como o peixe cantor Ganhou meu pai e me fez assim, desmantelado, raparigueirinho E a minha fama agora aumentou, sou conhecido como o peixe cantor Aonde eu chego é só até de noite e dia, no meio da putaria peixe cantor estourou Tudo arrumado, só faz top do meu lado, sou vaqueiro afamado Quando eu cheguei, alô, alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim, alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como o peixe papai sim, alô pra mim, chegou o cachorrão Alô pra mim, chegou o doutor sim, vai, alô, raparigueirinho, vai, desce, desce, desce Como o peixe papai sim Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueirinho E a minha fama agora aumentou, sou conhecido como o peixe cantor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado, raparigueirinho E a minha fama agora aumentou, sou conhecido como o peixe cantor Onde eu chego só o assado de noite e dia, no meio da putaria peixe cantor estourou Tudo arrumado, só faz top do meu lado, sou playboyzinha famada Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou, foi o peixe Alô pra mim, chegou, foi o peixe Alô pra mim, chegou, foi o peixe Sou conhecido como o filho de Vicente Alô pra mim, chegou, foi o peixe Alô pra mim, chegou, foi o peixe Alô pra mim, chegou, foi o peixe Sou conhecido como o filho de Vicente Alô pra mim, chegou, foi o peixe Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco enranho, eu não quero dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça, meu pai foi vaqueiro Minha esposa é grossa, eu não sou doutor, nem tampouco é janeiro Eu não quero dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado é janeiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado é janeiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Se é pedicador e a nação dos teclas, a sensação do mamendo Alô meu parceiro Marcelo Son, rô de divulgações Mais uma, mais uma, tchau Viro a dente como o sol, meu abascante é meu lençol O tempo aqui não passa sem você, o último que custar te espero Quando te encontrar só quero, faz a vida inteira pra te dar Onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você Amor, nos seus braços, seja onde for Tudo que você senta ao me ver Também se tomou como você, o resto só o tempo vai dizer Nosso tempo é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor virou carnaval, com você nessa ideia não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter que eu também quero você O nosso amor pede bicho, planta amor sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Viro a dente como o sol, seu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você, o último que custar te espero Quando te encontrar só quero, faz a vida inteira pra te dar Onde a vida me levar eu vou, quero sempre ter você Amor, nos seus braços, seja onde for Tudo que você senta ao me ver Também se tomou como você, o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor virou carnaval, com você nessa ideia não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter que eu também quero você O nosso amor pede bicho, planta amor sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Olha a pegada, olha o subbingo, olha a batida do forró Eita menino! Valeu, obrigado! Tchau! Meu empresário Vicente Marcelo, obrigado! Tamo junto! Bora, tchau! Tchau! Bora, tchau! Tchau! Bora, tchau! Tchau, tchau, mora! Meu parceiro Zé Hamilton, um abraço! Tchau! Depósito de bebidas feitosa Meu amigo... Claudio Feitosa! Forró do sul tem loura, catarinense, gaúcha, paranaense, moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada, no calor da vaquejada, dançando e querendo mais Forró do sul tem loura, catarinense, gaúcha, paranaense, moça das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada, no calor da vaquejada, dançando e querendo mais Vamos juntar nossas forças, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada, junto com o bandeirão Quando escuto uma questão de teixeirinha, que emoção na garganta eu sinto nó Ninguém segura a poesia maturta, na fora de citãozinho e estororó É Cezé, Luciane e Sérgio Rey, é Leandro, Leonardo e Leonardo É o sul e o nordeste se encontrando, forró de um paneirão De coração pra coração Vamos juntar nossas forças, de coração pra coração Forró e vaquejada, junto com o bandeirão E vamos juntar nossas forças, de coração pra coração Aí, aí, aí Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada, junto com o bandeirão Fui no baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sorvidentes a bailar E ao som de suas guitarras, quando vai nos separar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Fui no baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sorvidentes a bailar E ao som de suas guitarras, quando vai nos separar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Galopeira, galopeira, nunca mais esquecerei Galopeira, galopeira Pra matar minha saudade, a minha felicidade Paraguai, eu voltarei Paraguai, eu voltarei Fui no baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sorvidentes a bailar Galopeira, galopeira, galopeira E ao som de suas guitarras, quando vai nos separar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Fui no baile em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias, sorvidentes a bailar E ao som de suas guitarras, quando vai nos separar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Galopeira, galopeira Pra matar minha saudade, a minha felicidade No meu Ceará eu voltarei A minha felicidade, em Paraguai eu voltarei Valeu, galera, obrigado Obrigado, meu Deus, por me achar um realizado Deus, meu protetor Eita, porração Pedido a Tonha Anderson dos Teclas Uh!